Tópico 1.7. Comentários. Comentários são indicações que colocamos no código para facilitar que outros programadores o entendam. Java aceita três tipos de comentários. Então, é importante que a gente comente o código para que a gente entenda esse código num outro momento, ou para que outros programadores possam entender o que o código está se propondo a fazer. Quando queremos fazer um comentário de uma única linha, nós utilizamos o barra-barra, igual a gente aprendeu em C. Quando queremos fazer um comentário de várias linhas, o barra-asterisco, o asterisco-barra, também da mesma forma que a gente viu em C. Nós temos também a opção, quando queremos gerar documentação, comentar várias linhas e gerar documentação javadoc. Aí a gente faz o barra-asterisco-asterisco, asterisco-barra. Aqui tem um código com exemplos de comentários. Eu vou abrir o nosso NetBeans aqui para a gente ficar olhando, discutindo um pouco esses comentários aí. Então, aqui a gente tem comentários de uma linha. Aqui é um comentário de mais de uma linha. Olha só, eu vou te colocar em mais de uma linha. Aqui eu não posso fazer isso aqui, por exemplo. Está vendo? Não funciona. Mas aqui, eu posso. Aqui eu posso. Aqui não há nenhum problema fazermos várias linhas. Bem, o que muda do C para o Java é esse comentário aqui, que a gente chama de comentário para o javadoc. O NetBeans tem um local aqui, quer ver? Executar. Gerar javadoc. Quando eu clicar aqui em gerar javadoc, ele vai gerar uma documentação a partir desse projeto que eu criei. Como esse projeto não tem muita coisa, ele simplesmente vai gerar um código simples. Vai gerar uma página HTML simples. Vamos lá, vamos clicar aqui. Fechar aqui. E vamos aguardar agora. Ele está gerando o javadoc para a gente. Superação. Demora um pouquinho, porque ele tem que gerar o HTML. Olha só. Esse é o HTML gerado. Então, aqui a gente tem a classe principal, que foi a classe que a gente definiu. E ele gerou para a gente. Notem que lá no nosso código, tinha um parâmetro args. Tinha uma tagzinha lá. E aí, apareceu esse comentário aqui. Voltando aqui no NetBeans, se eu mudar aqui, argumento do main, salvar e mandar gerar o javadoc novamente, olha só. Bem, nesse contexto, agora eu já mudei a documentação. Aqui tem muita coisa que a gente teria que detalhar, né? Assim, tem que fazer um estudo mais profundo. Ele poderia nos mostrar todas as classes do sistema, vários métodos que a gente tivesse criado, enfim. Então, é nosso objetivo fazer um estudo profundo acerca do javadoc. Mas é interessante que vocês saibam dessa possibilidade. Sobre comentários, era isso que a gente tinha para estar falando, tá? Então, a gente termina o tópico 1.7 aí. Obrigado.